Temos patrocinado, o maior clima bosta no estádio, mano. O clima já é bosta por si só, né? Porque vamos concordar a torcida do Brasil aí, ó. Forte abraço, torcida canarinha, movimento verde e amarelo. Eu vou ser cancelado, eu falo pra você. Torcida canarinha, aí. Então, torcida canarinha é da hora. O núcleo BR também. Só tem maluqueira e enxerador nesses... Pode falar isso? Pode, claro. Nessas duas torcidas só tem isso. Agora o movimento verde e amarelo, mano. Vocês estão fazendo festa de faculdade. Já falei isso no outro podcast e estou falando aqui de novo. Vocês param com essas ideias de fazer festa de faculdade em jogo do Brasil, entendeu? Do teu parceiro, Tomber Savoy, entendeu? É, então... Mas é de... Porque ele veio aqui e falou, nós fazemos um belo movimento de batuco e não sei o quê. Belo movimento, pelo amor de Deus, mano. Belo movimento. Belo movimento eu estou fazendo eu aqui, explanando vocês pro Brasil inteiro. Falando a verdade. Destrinche. Destrinche um pouco mais sobre como que é a festa da faculdade. Torcida canarinha, torcida de bandido, de maloqueiro. Se for pra colar com alguma torcida, cola com a canarinha ou com o núcleo BR. Agora se você quiser cervejinha gelada, jenzinho, rachizinho, essas coisas. Vai lá com o movimento verde e amarelo, supermano, Tomer, Vasco, esses caras também. Vai com esses manos. Eu estou zoando. Eu colo com os caras também. Mas tem que ter essa multa também, tá ligado? Mas é torcida rival. É todo mundo pelo Brasil, mas todo mundo é rival, mano. E é mais da hora quando é rival também, né? Faz mais barulho. Sai todo mundo na mão junto também, entendeu? Mas mentira, o clima de Copa do Mundo é mó suave, mano. É mó de boa. Até porque só tem boy, né? Eu também sou boy, então... Fazer o quê? É o meu habitat natural ali também, tá ligado? E aí